Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente do que nós fazemos. Realmente fazemos a comida e tal, mas nós nunca tínhamos feito um churrasco, vamos dizer assim. Só nós aqui em casa mesmo, como nós sempre fazemos e hoje eu vou compartilhar com vocês. Aqui nós vamos assar uma carnezinha simples mesmo, é uma carnezinha sem, tem linguiça fresca, já fez arroz, né? É, fez arrozinho e purê de batata. Purê de batata, essa daqui é a banana que eu estou cozinhando para o porco, ó. É, agora você tira ela daí, né? Dá uma panelada de banana já para cozinhar para o porco, já está pronta, agora eu vou tirar aí, vou começar essa carne para nós. Pessoal, se gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê aquele apoio para a gente aí, vamos saborear um churrasquinho aqui. Só eu e a minha família aqui, o Carlinho chegou do serviço, né? Acho que está tomando banho. Está tomando banho, já já, ou seja, é tudo nós aqui, saboreando uma carne que está com uma aparência muito boa, viu? Está com uma aparência muito boa. Vamos tirar essa panela daqui? Foi comprada carne de porco, mas não vai fazer hoje não, né? Não. Só essa daqui mesmo. Vamos tirar essa panela daqui. É isso aí, vamos só tirar essa panela daqui, antes que eu termo os dedos. Essa daqui eu vou colocar ali no chão, né? É. Eu vou colocar ela aqui no chão. Consegue esse paninho aí? Cuidado. Olha, pessoal, aqui é um perigo. Eu vou colocar ela aqui, porque eu já dei comida para o porco, só amanhã mesmo que vai mexer com ela, né? E aqui eu vou assar a minha carne aqui assim, desse jeito, né? Ó, vou colocar essa... Eu coloco essa grelha aqui, ó. Ah, você tampa, né? Eu nunca tinha reparado. Aí eu vou... Vou varrer ele bem barridinho aqui. Porque... Vai lá e aqui. Aqui é... Assim, desse jeito, assim. Pronto. Eu vou fazer, ó. Ó, tá assim. Chegando o saldo. Eu, geralmente... Aqui eu não estou usando ainda a churrasqueira, né? Eu estou usando aqui em cima. Só que eu ganhei... Eu ganhei de um inscrito no canal mesmo, uma grelha grande aqui, assim. Ela vai pegar daqui, assim, ó. De quatro bocas. Então, eu vou trocar essa daqui por ela, porque essa minha aqui está bem... Está bem estragada já. Aí, depois que eu trocar, eu não vou assar a carne mais aqui em cima, porque o sal acaba estragando a grelha. E essa daqui... Aconteceu com essa, né? Foi o que aconteceu com essa. Ela já está toda furada por causa disso, né? Mas aprendi também que enquanto ela estiver quente, se você varrer bem ela, o sal não penetra nela, não. Mas eu não quero usar, não. Eu não quero arriscar, porque essa que eu ganhei aí é uma grelha muito boa. Então, eu faço desse jeito aqui, pessoal. Na lenha mesmo. E futuramente, a gente vai começar a usar a nossa churrasqueira, né? Que usei uma vez só, mas aí eu achei mais prático aqui. Mas eu vou passar a usar ela aqui. Vai colocar alguma coisa já? Vamos. Já está bom já, né? Olha como está bonito o fogo, né? Que prazer bonito aqui, né? E lenha seca é outra coisa. Deixa eu colocar a carne agora. Olha, solta ali. É. Comprei esses dois pedacinhos aqui com bastante gordura. Que é o que eu vou colocar ele já. Olha. Estão com bastante gordura. Só esses dois pedacinhos, né? É. Que é a ponta de... Ponta de agulha, eu acho. Ponta de agulha. E tem esses pedaços assim mais maciços, né? Isso daí é sem, né? Miolo de acenho. Miolo de acenho, né? Colocar aqui. Como diz a... Não é o catra do Gaio, mas dá pra comer, né? A gente vê aquele canal do Gaio, é um canal que eu recomendo muito. Aquele canal. A gente vê muito, né? Gosto. Eu particularmente gosto somente da sinceridade do que ele faz, as coisas dele, assim. É um sujeito que não tem fingimento com ele, entendeu? Verdade. É. Família Gaio. Carlos Gaio, o nome dele. Recomendo, pessoal. Põe a linguiça. Olha lá. Ah, é? Põe a linguiça também. Eu vou colocar um pão ali que eu fiz, um molhinho. Aqui tá de 212? Como é que tá? Eu nem cortei. Pega a faca. Não cortou, amiga. A galinhalha tá indo dormir já, os pintinhos tudo piando já. Uhum. Né? E é... Colocar aqui umas linguiças. Eu particularmente gosto mais mesmo no churrasco, é da... É da... É da carne, né? Não gosto... A linguiça eu como bem pouco. Colocar aqui umas aqui. Carne em graça, eu gosto muito, né? Já gostaram mais. Agora eu tô mais pra carne. E eu vou deixar aqui, porque aqui é a nossa janta, né? Vamos dizer assim, né? É. É a nossa janta. Verdade. É. Peraí, pessoal. Pergunta? Agora só o salzinho, né? Olha aqui, pedaço de carne muito... Esse aí eu... Muito bom, né? Essa aqui é muito bom. Essa gordurinha aí, eu nem ia deixar, né? Pra você... Não pode ver uma gordurinha que já quer comer, mas... Vou colocar ela aqui. É que eu não posso comer gordura, né? É, por isso que eu tô falando. Nem ia deixar, né? Mas tá bom. Uma vez ou outra, não é diretão, né? Não é diretão que a gente faz isso daí. E agora eu vou colocar o sal. Deixa eu vir pro lado de cá. Vou colocar o sal. Aí eu coloco o sal, pessoal, aqui em um lado, aqui assim, ó. Bastante sal. Porém, esse sal aqui, ele cai pro outro lado, né? É. Senão a pessoa não se assustar. É, ó. Pode ver que é bastante sal, mas ele não... Ele não penetra. Antes eu salgava muito minha carne, porque eu salgava ela lá e ainda esperava um pouco pra depois trazer pra cá. E daí o sal penetrava demais. E agora não. Agora eu coloco bastante sal, assim, ó. Ó. Porém, na hora que você vira essa carne, o excesso de sal cai. Uhum. E ela fica só o sal em que você pode, vamos dizer assim, pode consumir, né? Olha, pessoal, coisa linda. Banana prata. Tô falando que tô achando bonita essa banana aí. Banana prata. Eu ia levar pra minha irmã, acabei de esquecer. Tô olhando, sua banana aí, ele esqueceu. Olha, a banana que eu ia levar pra tua. Essa daí já dá pra dar pro povo, né? Essa daqui é banana terra, tá feia pra caramba, né? Tá bom já, né? Já. Linguiço, carinho, quer? Linguiço pra colocar no pão, ó. Dá um oi pro pessoal, filho. Olá, pessoal. Acabei de chegar de serviço, hein? Chau. É mesmo, tinha gente perguntando de carlinho, porque nunca mais tinha aparecido nos vídeos, né? Bem de chegar de serviço, é? Foi recebido com churras, né, filho? Eu já vou adiantando aqui, ó. É, nem tô falando. É, nem tô falando, né? Deixa eu mostrar aqui. Aí eu bato o sal da carne assim, pessoal, ó. Tá vendo? Aí ele fica só. Eita. Servido? Bon apetite. Ele só tá começando, né, pessoal? Pessoal, o cheiro aqui tá maravilhoso. Você viu que tem purê ali que eu fiz, né, filho? Já colocou? É que o pessoal costuma fazer maionese, né? Mas eu gosto de fazer purê, eles gostam de purê, né, filho? E aí, cadê a grasa? A grasa, eu vou tomar banho e já venho. Tua boca tá suja, carinho. Hum, que pedaçinho. Põe na farinha. É outro costume que a gente tem, né? Coloca a carne na farinha, pessoal. É verdade, que tem gente que não come farinha no churrasco, né? Eu adoro farinha no churrasco, né? Hum, um negócio de raiz. Hum, carinho que sementa a carne, que é um delícia. Olha isso aqui. A carne mais saborosa, pessoal. Hum, bom, né? Bom, já. Ó, pessoal, se tiver meio desfocado, desculpa aí, porque tá de noite, nosso celular é meio devagarzinho, mas... Mas vai, né? Mas vai. Deixa eu colocar mais essas lindinhas, só mais pro meio aqui. Não, eu quero colocar meu pão com uma molinha aí. Pão? Deixa a grasa voltar, é. Quando eu tomar banho, eu já venho. Aí eu bato assim, ó. Aí cai tudo o sal, né? Sai as pedras do sal, aí fica só o salzinho básico mesmo da carne, que com um sabor muito bom. Você não... Olha só. Não fica mordendo, olha só. Eu gosto de carne bem assadinha, não gosto de carne muito crua, não. Eu gosto mais ou menos mal passada. Eu acho que fica mais molinha, ó. Que delícia. Muito bom. Tá bom demais. Saboroso. Pessoal, vou passar na farinha aqui, porque... E olha nessa daqui, ó. Tá quase boa, tá vendo? Olha só, pessoal. Ele gosta dessa carne com a gordurinha, né? Eu acho essa carne aqui maravilhosa. Quando eu acabei de virar ela, vou deixar ela aqui, porque eu gosto dela bem assadinha. A gente vai colocando um pouquinho, porque hoje a gente tem a noite toda pra comer. É. Né? Uhum. Enquanto isso, eu vou preparar meu pão, que eu vou pôr pra assalha. Tá com frio, né? Olha aí que tá frio. Deu frio, pessoal, que aqui tá... Eu, a noite, deu frio. Deixar pra tirar, mas a Grazi tá tomando banho. Aí ela já vem. Enquanto isso, eu vou pôr um pão ali pra... Fiz um molhinho pra eu minha assar um pão. Vou colocar esse pão lá pra... Esse molhinho. O que é isso daí? Uhum. O que é isso que a senhora tá fazendo? É um pãozinho. Pão de alho. Um pão médio. Não, é um molhinho que eu faço. Eu gosto de... Coloco no médio mesmo. Olha, pessoal. Saboroso. Vai ficar uma delícia. Deixar aqui, que daqui a pouco ele vai ficar... Eu prefiro a carne, mas... Mas é gostoso também. Mas é gostoso também. Pãozinho com molhinho. Né? Molhinho verde. Vem, Grazi. Vem, Grazi. Meu pai tá esperando você pra cortar. Ó. Bateu. Olha, pessoal. Essa aqui é aquela com gordura, né? É. Ó, Grazi. Prato pra você. O sabor dessa carne... Alô, pessoal. Oi. O sabor dessa carne é diferente... Dessas outras que nós cortou. Ela tem uma gordurazinha, né? É a ponta de peito do boi. Seu chapéu tá cobrindo a carne. Tá. E agora sim, ó. Que cheiro mais bom, hein? Eu não vou chegar muito perto, senão o pessoal vai ficar com muita vontade. Ó, Grazi. Eu coloquei nosso pão lá com molhinho. Gente, que coisa deliciosa. Não pode pegar, viu? Tem garfo. Ah, esqueci de pegar um garfo pra você. Pega lá, Grazi. E aí? Tá gostoso? Ela é um pouquinho mais dura, né? Geralmente as pessoas colocam bem com amaciante nela, né? É. A Neia mesmo, eles gostam dela, mas ela falou que sempre colocam amaciantes. Mas hoje não deu tempo pra isso não, pessoal. Vai. Eles gostam dessa carne aqui, né? É uma carne muito saborosa. Ela tem um gosto bem diferente das outras carnes, né? Hum. Bom? Tá gostoso, Grazi? Eu vou... Com farinha, pessoal. Nordestino como... Pode deixar de comer uma farinha, né, amor? Eu não sou nordestina, mas eu gosto de farinha. Maravilhoso. Refri, de vez em quando, né? É. Difícil a gente tomar refri. Hoje nós abrimos uma exceção. É a minha cerveja. É. Aí eu tomo com um limão, pessoal. Ó. Meu refrigerante, eu gosto de tomar refrigerante assim, com limão. Sempre coloca limão no refrigerante. É. Um limão desse, ó. Num copo de... De... De refrigerante, ó. Com semente, com tudo. E ainda dá uma puxadinha assim pra cair a porra aqui na roupa, né? Lá dentro, ó. Hum. Hum, hum, hum. Eita, noz. Cheio da invenção. A Grazi gosta assim também, né, Grazi? Eu gosto assim. Vou olhar meu pão aqui, gente. Dá licença. Hum, hum, hum. Tá, não saborosa, né? Tá quase bom esse aqui, ó. Hum, tá sequinho. Ó, pessoal. Vai ficar bem sequinho. Ó, pessoal, esse pedaço aqui, ó. Vai ser maciço, né? Tá, tá maciço. Ah, a posição melhor ficar é essa aqui, ó. Né? Olha aí, ó. Pega esse prato aí, filha. A mãe não vai pegar a prato agora. Olha aí. Rapaz. Ainda tem dó de comer. Olha. Ó. Ai, que delícia. Dá licença. Hum. Como diz o Nivardo Paulo, né? Lá da Barra do Braço. Eu trabalhei com o homem lá, muito... Com o Nivardo, né? Com o Nivardo, né? É... Ele falava que é uma comida muito boa, a gente mastiga, mastiga e tem dó de engolir, né? Porque engoliu, acabou o sabor, né? Essa tá assim. Essa tá assim. Eu gosto dessa churrasquinha. Passa o molhinho aqui pra mim. Ó, pessoal. Passa o molhinho na carne, assim, ó. Qualquer hora que a gente for fazer de novo, vou mostrar fazendo esse molhinho. Hum. Hum. A gente resolveu gravar muito em cima da hora, né? Uhum. É que a gente sempre faz essa jantinha assim, mas eu falei hoje, vamos só pro pessoal. Né? Só nós, né? Uhum. É nossa janta de hoje, né? No caso, né? Nós resolvemos comer essa carnezinha que faz disso, que nós tava com vontade de... Passa nos lugares sempre um cheirinho de churrasco, rapaz, só mexe com a gente, viu? Uhum. Aí vamos fazer também, coisinha simplesinha, só pra nossa janta mesmo. Pra nós. Tá aqui minhas crianças aqui, ó. As crianças pequenas. Uhum. É pão de alho fazer. Pão de alho fazer. Você vê como fica gostoso? Hum? Corte ele fatiadinho aí. É. Pão de alho fazer. Ó, pessoal. Não, ele ficou uma delícia. Hum? Tá quente esse negócio aqui? Ainda bem. Ah, pessoal, eu perdi. Já queimou a boca com pão de alho caseiro. Queimou minha língua. Ah, que dó. Bom, né? Corte um pedacinho pra mim. Ó, pessoal. É pão comum. É. Pão média, né? É pão média. Eu faço molhinho com maionese, alho e cheiro verde, salsinha. Aí fica simulando pão de alho. Ah, pra mim é meu pão de alho, porque tá tão caro o pão de alho, eu gosto tanto. Muito bom. Ó, pessoal, fica bem torradinho. Então, né? Fica bom mesmo. Hum. Delícia, dá pra colocar magras. E o pão de alho mesmo eu não gosto. É que o pão de alho é mais forte, né? Uhum. Mas o Carlinho não gosta do alho muito forte também? Ó. Hum. Vocês viram, pessoal? Eu não bebo cerveja, viu? Não tomo, não. Ninguém tomou nada aqui, graças a Deus, né? Apesar de que tem essa cara de que gosta de um mézinho, o pessoal fala que tem a cara de quem gosta de tomar um mé. Nunca bebi, pessoal. Nunca bebi, nunca fumei. Se eu tiver de querer torrar alguém, com uma cerveja eu já tô torrado já. Não aguento, não. E o nosso vício é comer. É, é, é comer, é comer. Eu gosto de comer uma comida. Essa carne aqui eu acho deliciosa. Eu prefiro a mais maciça, mas ela tem uma boa. Hum. Bom dia. Colocou muito molho aí, Carlinho. Hum. Não? Tá bacia, né? Não, viu? Hum. Eu acho que de carne tá bom. Hum, hum. É, mas esse, né? É. Pessoal, nós já estamos cheios. É. E tem carne aqui ainda. Graças a Deus, né? Uma carne bonita, né? Tem urei de batata, arroz. E aqui no fogo ainda tem carne que não colocou. Tá pronto ali. Já assou um lado e tô assando o outro lado, né? A imagem tá meio escura, pessoal. Olha aí como é que eu faço aqui o meu churrasco. Tá vendo o fogo? É na taipa mesmo, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mostrando o nosso simples churrasco que nós fizemos aqui pra nossa janta. Tá aqui o Carlinho, que as pessoas ficam perguntando. É aqui, né? É. O Carlinho tá pra cá. Carlinho. Eu. A Zéle, minha esposa. A minha filha. É pra cá. É. A minha filha aqui. Ixi, eu tô meio enrolado com esse tareco aqui na mão. Ele quer indo ali. Eu pra gravar sou uma negação, pessoal. Você é ótimo. Viu? Pessoal, mas olha, tamo bem cheio, graças a Deus. Amém, né? Tão satisfeitos? Com certeza. É. Isso daí, pessoal. Tamo satisfeitos, graças a Deus. Barriga cheia. Agora é só lavar os pés pra dormir. E ainda tem carne aqui no fogo ainda. Como eu acabei de mostrar, tem carne no fogo. E é isso daí, pessoal. Vamos que vamos, né? Isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Ficam com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Dá um like pra nós. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tiva o sininho da notificação. Isso, mano. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau.